Olá pessoal, bem-vindo mais uma dica. Hoje eu vou dar uma informação, talvez vocês saibam, né? Muitos eu sei que não saibam, mas é uma dica bem simplesinha. Ou seja, navegação anônima. O que é navegar anonimamente? Muito bem, eu estou no Chrome aqui, você vai clicar no cantinho aqui e você vai vir em nova janela anônima, ou seja, Ctrl, Shift e N. Se eu te editar isso aqui também, vai abrir essa janela aqui de navegação anônima. Veja bem, ele vai lhe dar essa mensagem aqui, e aqui ele diz, quando você está em modo invisível, as páginas que você visita, não aparecem a sua história de navegação, ele pesquisa, né? Eu não sei no arquivo Cougs, mas os dados favoritos continuam funcionando normalmente, ok? O modo invisível não oculta seus dados de navegação, seu empregado, seu vendedor de internet, seus episódios digitais, continuam tendo acesso a essa informação, ok? Então, quer dizer assim, tem gente que acha que é navegando anonimamente, vai poder enganar, ou seja, uma rede de computador aí, conseguir enganar, ninguém vai ficar sabendo onde ele foi, isso aí não. Ele apenas, o que ele faz? Ele limpa o rastro, ou seja, onde você foi do seu computador, ali, ok? No caso da sua máquina ali, quando você visitar um site, ele, o que ele vai fazer? Ele vai ficar, no caso aqui, eu estou visitando esse site aqui, aqui é o meu mesmo, é o meu blog, no caso aqui, depois que você sair daqui, não vai ter essa informação, ou seja, não vai ter esses cookies, ou histórico do que eu visitei essa página aqui, ok? Eu estou, porque eu estou em modo anônimo. Se eu quiser visitar o Facebook aqui, ó, ele vai me pedir a senha, por quê? Porque eu estou entrando em modo anônimo, então eu teria que fazer o login e a senha novamente, ok? Então, isso é uma forma de você evitar, às vezes, até de certa forma, de você evitar de ficar com algum tipo de vírus dentro do seu computador, porque no momento que você sai, você fecha, sai daquele site, ele automaticamente exclui os cookies daquele site, né? É ali o histórico, ok? É uma forma que você tem de navegar até de uma forma segura, ok? É a nova janela anônima, aqui no cantinho, aqui você abre essa janela, e você pode clicar aqui e digitar Ctrl-Shift-N, ok? Até a próxima, pessoal, tchau!